Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Manuel Badic, o maneco do Democratas. Tudo bem, vereador? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, Matheus. É um prazer compartilhar esse momento contigo e também levar algumas informações à nossa sociedade. Vereador, o senhor preside a Comissão de Orçamento e Finanças, popularmente conhecida por COF. E essa comissão segue os trabalhos, a partir do início de maio, quando a Câmara retomou os trabalhos das sessões e das comissões, essa comissão tem analisado projetos e também, anteriormente a isso, foi uma comissão que destinou, participou ativamente da destinação de quase 6 milhões para o Poder Executivo fazer um enfrentamento à Covid-19. Queria saber como estão os trabalhos da comissão. Isso. Então, é como tu falaste, a COF é uma das comissões mais importantes que nós entendemos que existe nesta casa, não desmerecendo as outras, porque ela trabalha com o principal, que é o orçamento do município e a sua aplicabilidade de recursos. Então, dentro desse prisma, nós trabalhamos e quando existiam algumas reuniões virtuais, até para liberação de recursos, entre outros, nós vínhamos à casa e fazíamos a reunião daqui, até porque nós tínhamos parecer em conjunto com a CCG e com a COF. Ela, essa comissão hoje, ela trabalha, inclusive, com reuniões, audiências públicas para determinar o orçamento do município. E o ano passado teve uma novidade que foi com relação ao orçamento, às emendas impositivas. As emendas impositivas, aonde determinou recursos para a saúde e para outras atividades. Quando tu fala que nós liberamos 6 milhões do Covid, não passou pela Comissão de Orçamento e Finanças. Foi um entendimento do presidente da casa, com outros vereadores, inclusive com os líderes de bancada, com os líderes de bancada, e aí eu me incluo neles, com o objetivo de liberar esses recursos. Inclusive, esta casa fez uma comissão especial e está trabalhando sobre isso, aonde estão me chamando para uma audiência para colocar alguns pontos. Mas nós fizemos, como COF, e vamos fazer esse ano de novo, a forma e a distribuição das emendas impositivas para o próximo ano. Vereador, uma pergunta seguinte, como é que está a questão, por exemplo, dos investimentos desse recurso? Claro que a gente sabe, recentemente teve reunião da Comissão de Saúde, que o secretário Guilherme Rivas veio aqui ao Parlamento e deu vários esclarecimentos. Esse recurso não foi todo utilizado ainda. Mas como é que está a utilização de recursos? Esse recurso já foi utilizado em que ações, por exemplo? É, isso. Então, aí é assim, até para a sociedade entender. Nós, como representante, como presidente da COF, e como o ano passado fizemos as emendas impositivas, cada vereador tem as suas emendas e ele tem esse controle, e ele é um fiscalizador na aplicabilidade desses recursos. Algumas emendas que foram feitas vão ficar impossibilitadas de ser realizadas. Se me permite, dou como exemplo, eu fiz algumas emendas para o Pátio Rural, eu fiz algumas emendas para algumas atividades que não vão sair, e aí é uma forma dessas emendas serem realocadas e redistribuídas. Quanto a algumas que já estavam sendo aplicadas, no momento em que houve aquela discussão junto à Prefeitura, houve uma liberação de recursos, e aí a aplicabilidade, no meu entendimento, é pela necessidade. Então, não adianta aplicar todo o recurso hoje, que nós estamos frente a uma pandemia, então é uma segurança, no meu entendimento, que o governo tem, que aquele recurso ele pode aplicar conforme a necessidade. Então, essa foi, na minha leitura, o aval que o Parlamento deu ao Executivo Municipal para combate ao Covid-19. Vereador, o senhor já presidiu e hoje é membro da Comissão de Educação, Cultura e Lazer. E é uma comissão que tem se reunido e parece que a comissão está bem atenta, agora, na última reunião, foi tratado da questão do calendário de retorno às aulas, do retorno escolar proposto pelo governo do Estado. É isso mesmo, a comissão está monitorando e acompanhando essa situação. E nós fizemos, não só com o Estado, com o município, as nossas preocupações, levamos aí como, não só como vereador, mas como educador, como professor, na área de conhecimento, que é a microbiologia e principalmente a virologia, que se der espaço nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de que os cuidados, o distanciamento social, mas nós temos que achar mecanismos para retomarmos. Eu acho que, quando eu falei lá no início, o vírus era um desconhecido e hoje nós já estamos conhecendo alguns pontos e eu vejo que há necessidade desse recomeço. E aí, ainda coloquei, tanto ao Estado, ao município, que se as escolas hoje, para abrir, uma sugestão, além da higiene pessoal, álcool gel, máscara, que todas as escolas tenham no seu portão um medidor de temperatura. E isso serve para as empresas, como sugestão. Por quê? Porque, e aqui na nossa casa, um exemplo, é onde vai designar alguns pontos. Se chegar em uma escola uma criança que estiver acima de 37, essa criança deve ser observada e encaminhada. E como nós sabemos que, encaminhada para fazer as avaliações, não quer dizer que toda febre hoje vai ser coronavírus, pode ser dengue, pode ser chikungunya, pode ser zika vírus, outros vírus que existem, ou até mesmo a infecção bacteriana, enfim. Então, esse é um dos pontos principais. A orientação, de repente, fracionar, o que nós não podemos, de maneira alguma, fracionar, eu digo, um dia uma série, outro dia outra série. Fazer escalonamento. É. Então, mas o principal de todo o sistema é medir a temperatura das pessoas, e aí não ir o pai, a mãe, a criança, enfim. Entrar na escola somente o aluno e os professores e ter esse controle, eu acho que é um ponto fundamental. Vereador, nós falávamos antes do início da entrevista na questão de outras doenças que também não deixaram de acontecer por conta do Covid. O senhor é médico veterinário e professor universitário da UFSM e falava da questão da atenção que a sociedade tem que ter para doenças como a chikungunya, a dengue, que estão aí e é importante a sociedade se prevenir e ter cuidado. A zika vírus. A zika vírus. É, aproveitar esse momento, então, até para orientar a sociedade. Primeiro, para as pessoas entenderem o que é um vírus e o que é uma bactéria. Então, as doenças bacterianas, as infecções intestinais, muitas vezes pneumonia bacteriana, a bactéria, ela é uma estrutura quase semelhante a nós, e os medicamentos antibióticos, eles atuam em algum momento da formação da bactéria, ou na sua parede, ou na sua membrana, no seu cromossomo, no seu ribossomo. Então, é mais fácil, embora existam superbactérias, mas tem hoje um controle mais a respeito. O vírus, não. Ele não tem vida própria. A vida do vírus depende do nosso organismo. E aí eu vou dar três exemplos que nós temos. Primeiro, a dengue, que, segundo informações, inclusive nos jornais, tem mais de 150 casos na nossa cidade confirmados. Zika vírus, que tem em torno de 11 casos confirmados. Isso preocupa. E aí vem a saúde pública. Tudo isso ocorre por quê? O mosquito, o Aedes aegypti. Então, nós temos que partir do princípio que, para evitar isso aqui, nós temos que ter a consciência do nosso trabalho de profilaxia. E quanto à dengue, ela tem duas formas. A forma normal, que é a primeira vez que tu adquire, mas depois a segunda pode ser, que é a clássica, e a segunda que pode ser hemorrágica. E essa é mais prejudicial e até mesmo pode ser fulminante. Quanto aos sintomas delas, é um sintoma que é febre, dor no corpo, que é confundível com outras doenças. Então, como o vírus, ele não tem vida própria, ele depende do teu organismo, e aí vem um alerta para as gestantes, e fica aqui, vou aproveitar esse espaço, com relação ao zika vírus. Qualquer outro cidadão ou não ser a gestante, o zika vírus, ele vai simplesmente levar uma sintomatologia, mas não vai trazer outros transtornos. Por quê? Porque o zika vírus, ele tem um tropismo, ou seja, uma afinidade para a célula nervosa. E, inclusive, tem trabalhos de pesquisa mostrando, no período gestacional, e aí, as gestantes dos três primeiros meses, a possibilidade de sair crianças com má formações, inclusive, é muito maior do que no terço final da gestação. Então, toda aquela pessoa que hoje estiver grávida, tenha esse acompanhamento, porque ele migra, ele entra no organismo de uma gestante e migra para o feto. E os três primeiros meses, é onde o feto está se formando, ele vai na célula nervosa do feto e dá as formações. Não é só nesse aspecto, as pessoas gestantes devem cuidar quanto ao tabagismo, alcoolismo, doenças, medicamentos, que muitas vezes ocasionam. Então, seria essa a contribuição, que as pessoas tenham cuidado, não só com o coronavírus, mas com a dengue e com o zika vírus também. Vereador, recentemente, uma proposição sua de inclusão nos anais da Câmara de Vereadores, de um texto escrito pelo advogado e professor universitário Rony Pilar Cavalli, o texto intitulado Direito Civil à Posse de Armas, foi rejeitado por esse Parlamento por dez votos a oito. Era uma proposição sua essa inclusão nos anais da Casa. Eu queria saber do senhor duas coisas, fazer duas perguntas e uma. Por que o senhor acha que esse projeto foi rejeitado? E qual o senhor é a favor da liberação da posse de arma? O senhor não acha que isso, de repente, é uma obrigação até constitucional de segurança pública do Estado? É, é um tema e foi proposital. Aí eu coloquei até para ver, dentro do Parlamento, quem é a favor da utilização de arma, o uso legal da arma, porque legal ele está sendo usado todo dia, o uso porte legal de arma. E a sociedade tem que entender o seguinte, para vocês ter o porte legal de arma, você passa por uma triagem, inclusive com relação à sua ficha, se você tem qualquer passagem pela Polícia Federal, ou qualquer outro, você não vai receber. Você passa por uma avaliação psicológica para ver se você tem condições de ter uma arma e não fazer bobagem. Porque hoje, o que acontece? De repente, você entra dentro de um carro ali, o cara pode ter uma arma, uma arma ilegal, que vai trazer muito mais prejuízo à sociedade. Então, a legalidade da arma mostra que você tem a essa possibilidade de ter a sua arma e a sua defesa pessoal. E aí, eu questiono o seguinte, e falei na tribuna, que em todos os países, e o Brasil estava caminhando para esse caminho, estava desarmando o cidadão, indo nas propriedades, muitas vezes, retirando da propriedade rural a sua arma, para, posteriormente, eu pergunto, chega em uma propriedade rural, sabendo que o indivíduo não tem arma, e já aconteceu vários casos, vai lá, amordaça, rouba, e tudo mais. Então, é nesse aspecto que eu sou favorável ao porte de arma, regulamentado no Brasil, e retirar os clandestinos que hoje existem. vereador, o senhor sabe, o senhor é vereador, já, se não me engano, o vereador de vários mandatos, se não me engano, está no quinto mandato, e o senhor sabe que o Brasil hoje, e já há algum tempo, vive uma polarização muito grande, uma radicalização muito grande, e é um país historicamente muito violento. O senhor não acredita que, de repente, uma possível liberação não agravaria essa violência? Eu te respondo fazendo uma nova pergunta à sociedade. quando nós tínhamos a posse de arma, e aí vem a história para contar isso, os japoneses, eles queriam invadir a América. Você sabe por que que não invadiram a América? Porque sabiam que na América existiam as pessoas com as suas armas. E a própria Bíblia diz, se você não tem uma espada, venda a sua veste dito por Jesus e compre uma espada. Porque a arma não é para te matar, mas é para te defender. O cidadão tem o direito da sua defesa. Hoje, o que acontece? O Brasil está drogadição, o Brasil está contaminado, e quem é que tem a arma hoje? Quem é que tem a arma hoje? É o bandido, é aquele que assalta, é aquele que rouba, e o cidadão está desprotegido. Então, o que nós queremos? Uma inversão. Mas isso, se nós, e a esquerda aplica isso, se nós formos a história e nós lermos Marx, o marxismo, ele é bem claro na sua, ele tem quatro vértices. Ele, o primeiro vértice, é destruir a família, e estava acontecendo no Brasil. E que nós, junto com o nosso governo Bolsonaro, o qual nós defendemos, e continuamos defendendo, queríamos voltar, que a família seja o que era antigamente. Segundo, a educação, que é um, estava indo para um caminho, e como educador, temos, teríamos duas horas para falar sobre esse tema. Terceiro, a saúde, que nós temos alguns pontos críticos da saúde, e, por final, a segurança. Se tudo isso, no momento em que tu tirar, desarmar o cidadão, nós temos um país vulnerável, como outros aconteceram no passado. Minha dona, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria, antes, de forma bem objetiva, tratar do senhor dois projetos. O senhor tem vários projetos em tramitação esse ano 2020. Dois deles declaram patrimônio cultural imaterial no município, o Festival Artístico e Cultural de Invernadas Mirins, o Fest Mirim, e o Rodeio Internacional do Cone Sul. O que esses projetos vão qualificar esses festivais? Isso. Então, assim, porque hoje, e é uma lei federal, nós fomos procurados por as entidades, Estância do Minuano, o CTG Pia do Sul, o Centinela da Querença, ao qual nós fizemos parte, e nós temos patrimônio material, e vamos dar como exemplo a Gari, entre outros, e o patrimônio imaterial, que são eventos caracterizados na cidade e que oportuniza eles tornar lei municipal, inclusive, nós temos que só ajustar, porque tem que passar pelo Conselho Municipal, o CONFIC, que é patrimônio histórico, e já estamos trabalhando nesse sentido, e permite recursos federal. Então, nós, com esses eventos, com esse projeto, nós já estamos em contato em Brasília, através, hoje, do nosso ministro Onix Lorenzoni, que é da cidadania, também com relação à área da cultura, para inserir esses eventos e, de repente, outros futuros, de outros eventos, mas esse, da instância do Minoano, que é do Coniçu, Feste Mirim e Juvenarte, que são eventos nossos, da cidade, que nós possamos aprovar como lei, porque precisa, para buscar um recurso federal a posterior. Então, é prepararmos a lei municipal para angariarmos recurso federal. Vereador, em 30 segundos, hoje, 2020 é um ano eleitoral, onde teremos, possivelmente, as eleições não serão em outubro, mas há uma discussão de serem adiadas para o final deste ano. Então, é um ano de eleições municipais, para vereadores e prefeitos. Qual o futuro do vereador Manuel Badic? Isso. Nós, como democratas, o nosso nome está sempre à disposição à sociedade para fazer o seu voto e a recondução ou não. eu sempre digo que, fazendo um parâmetro, eu fiz concurso para professor, sou professor há 38 anos na federal, e tenho avaliação institucional. E a política é uma forma de quatro em quatro anos a sociedade escolher seus representantes. Provavelmente, nós estaremos colocando o nosso nome a vereador, estamos montando um grupo de trabalho que tem o pensamento nosso, democráticos, e a tendência é que tentarmos, de repente, ter, agora que não tem mais coligação, vamos com chapa completa, 32 candidatos a vereadores, e duplicar, ou até mesmo triplicar, a nossa bancada na Câmara de Vereadores. Claro que depende da sociedade, e, se ela entender, pretendemos continuar como vereador no Parlamento de Santa Maria. Está certo, vereador, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite, e vir falar um pouco mais da atualidade do seu mandato. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e também agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado, e até o próximo Retrato Público. Transcrição e Legendas Pedro Negri